Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo View Game e hoje trago aqui pra vocês o review do negócio lá do... Meu nome? Do Minecraft. Minha... Meu nome? Minha não sei o que. Minha vila... Minha vila. Minha vila parte 1. Ele vai ser muito rapidinho aqui, né galera? Vamos só subir aqui por causa que eu fui cavar aqui com a blade e esqueci e acabei não colocando a entrada. Olha galerinha, aqui ó... É, mas vai ficar aqui no criativo só por causa que eu review. Meus cachorros estão treinados aí. Vai galerinha aí, ó. E é isso galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo, do review aqui, né? Do... Minha vila aqui. E é isso galera. Falou. O santo fez de baixo. Fez de nada. E aí E aí E aí E aí E aí